É como um sonho e você não quer acordar Te vejo me olhando e tentando decifrar E eu não consigo mais parar Ei, cuidado que eu sou problema, eu sei Com essa cara ninguém diz eu cansei Te ver chorar me faz sorrir outra vez, sem parar Se for maldade me desculpa, eu não consigo evitar Se for maldade me desculpa, eu não consigo evitar É como um vício e não dá pra explicar Nosso beijo é hipnose, a gente faz querer ficar E é difícil respirar Ei, cuidado que eu sou problema, eu sei Com essa cara ninguém diz eu cansei Te ver chorar me faz sorrir outra vez, sem parar Se for maldade me desculpa, eu não consigo evitar Se for maldade me desculpa, eu não consigo evitar Tira a jaqueta jeans agora e vem pra cá Quando eu te esquecer você vai implorar Eu já sofri muito agora eu sei jogar Eu sei jogar, eu sei jogar Tira a jaqueta jeans agora e vem pra cá Quando eu te esquecer você vai implorar Eu já sofri muito agora eu sei jogar Eu sei jogar, eu sei jogar Ei, cuidado que eu sou problema, eu sei Com essa cara ninguém diz eu cansei Te ver chorar me faz sorrir outra vez, sem parar Se for maldade me desculpa, eu não consigo evitar Ei, cuidado que eu sou problema, eu sei Com essa cara ninguém diz eu cansei Te ver chorar me faz sorrir outra vez, sem parar Se for maldade me desculpa, eu não consigo evitar Se for maldade me desculpa, eu não consigo evitar